Aí, a paz de Deus! Eu sou a irmã Adriana Evaristo e esse é o irmão Mário, meu esposo. Nós viemos buscar os irmãozinhos pra ir com a gente no ensaio lá na Triunfo. Aqui, ó, nós estamos aguardando o irmão João Pedro, o irmão Giovanni e o irmão Gustavo. E nós sabemos também que tá indo em outro carro o nosso encarregado irmão Juninho, junto com seus companheiros também vai estar em peso e tapuando oeste lá na Triunfo, hein? Bora partir pra lá que é o céu. Vamos servir a Deus com alegria. Meu Deus! Aleluia! Glória, glória! Amém. 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 Senhor da glória, bendita de Deus, amado Criador, Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Jesus amado. Glória a teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Amém. Amém. Bendito Deus. Amém. 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 Aí, que maravilha, né? Meu Deus do céu, depois de um ensaio virtuoso, aonde nós sentimos a comunhão de Deus nos abraçar, agora nós vamos aqui nos alimentar, comer um lanchinho, né? Que gostoso, um cheirinho muito bom, aonde as irmãs aqui prepararam essa mesa com muito amor e carinho. Vocês que ainda não conhecem a Triunfo, aqui no estado de Rondônia, pode vir pra cá, porque nós somos recebidos com muito amor. Que Deus possa te abraçar onde quer que você esteja. Paz, Deus!